Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Everton Silva e você está no canal Rabisco Clube. Bom, galera, finalizamos mais um ano e eu estou muito feliz com a repercussão do canal. Eu estou muito feliz com o canal esse ano. Apesar de eu ter conseguido postar poucos vídeos, eu tive um resultado bastante promissor. Várias pessoas se inscrevendo durante um ano. E hoje nós vamos ver a retrospectiva. O que eu consegui postar durante o ano? E qual é a perspectiva para o ano que vem? Vamos lá comigo? Não! Bem, já que essa é a nossa primeira retrospectiva, eu vou começar com o último vídeo postado no final do ano de 2022. Foi o Scott II. Esse vídeo deu uma ótima visibilidade para o canal. Foi muito bom, ganhei vários inscritos. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha na seção de playlist aqui do canal que eu coloquei lá, Scott I e II. Está muito legal. 500 inscritos, galera. E no dia 1º de fevereiro de 2023, eu estava postando esse vídeo, comemorando 500 inscritos. Com mais um sketchbook. Aí eu postei mais um vídeo dia 13 de fevereiro. Aí teve a participação dos meus sobrinhos. Nesse vídeo aqui eu ensino como é que a gente faz um fanzine. Foi muito divertido. Teve bastante visualização também. Aí eu fui postar o próximo vídeo só em março, dia 6 de março de 2023. Com a participação das minhas sobrinhas. Pense num trabalho que deu gravar esse vídeo. Mas foi muito satisfatório. E no dia 7 de abril, eu fui postar o vídeo do fanzine que eu tinha feito com meus sobrinhos lá atrás. Nesse vídeo, eu vou contar pra vocês a pequena história que eu fiz no mini fanzine. Na sua imaginação. Uma força ilimitada sempre cai bem. E é isso aí, galera. Chegamos à incrível marca de 600 inscritos. E galera, eu tava sendo muito bem recomendado pelo YouTube. Porque no dia 23 de abril, eu já tava fazendo o sketchbook de comemoração de 600 inscritos. Hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta fantástica. Que é a ficha de personagem. Muito importante pra sua história enquadrada. No dia 30 de maio, eu postei esse vídeo falando sobre ficha de personagem. Inclusive eu deixei o arquivo pra vocês. Podem procurar lá o vídeo que tá disponibilizado lá pra vocês baixarem e fazerem as suas fichas de personagens também. 700 inscritos, galera. É isso aí. Ficou muito empolgado. Hoje é 1º de junho. Eu tava comemorando aqui 700 inscritos. E os inscritos chegando mais rápido do que eu consegui postar vídeo. Aí com 700 inscritos dá aquela animada, né? O pessoal tá gostando. Vamos dar o gás aqui. E foi nessa empolgação que no dia 10 de junho, eu comecei a fazer a carta dos personagens e dos inscritos. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Everton Silva e você está no canal Rabisco Club. E hoje eu vim aqui especialmente pra mostrar pra vocês o novo quadro do canal que é... Carta dos Personagens e dos Inscritos. Bom, eu confesso que a repercussão desses vídeos foram bem melhor do que eu esperado. Todo mundo gostou. Muita gente mandando os desenhos pra poder fazer a carta. O número de inscritos aumentou consideravelmente nesse período. Eu tava postando todos os dias uma carta. Todo dia uma carta pronta. No dia 1º de julho, eu postei esse aí, ensinando como é que faz pra imprimir as cartas. Eu resolvi fazer o vídeo das cartas em forma de shorts. Porque os shorts são bem recomendados pelo YouTube. Então como o objetivo era atrair mais inscritos, eu resolvi fazer nesse short um minutinho rapidinho. E foi muito bom a experiência. Gostei bastante. E no dia 28 de julho, eu resolvi comemorar 100 inscritos. Fazer o mini sketchbook de 100 inscritos que eu não tinha feito, né? Comemoração aos meus 100 inscritos! Bem, na verdade eu já fiz um vídeo de comemoração aos meus 100 inscritos. Mas quando eu fiz o vídeo, eu ainda não tinha tido a ideia de fazer um mini sketchbook de comemoração. Ele gostou muito. Não! E gente, é uma sensação muito boa saber que 100 pessoas que não me conhecem diretamente, assistiram o meu conteúdo e gostaram. E no dia 1º de agosto, eu postei o anúncio do Maskman 2. Tão esperado. E os inscritos chegando. Dia 4 de agosto, eu tava fazendo um mini sketchbook de 800 inscritos. E é isso aí, galera. Eu tô muito feliz com essa fase do canal, com as pessoas que estão se inscrevendo, com vocês que estão me acompanhando até aqui. Com a interação de vocês, o incentivo é muito gratificante. Olá! Seja muito bem-vindo a esse canal. E no dia 5 de agosto, eu tava postando esse vídeo aí, ensinando como você imprime e monta a caixinha pra poder guardar as suas cartas dos personagens e dos inscritos. Isso foi uma inovação, uma ideia muito legal. Todo mundo gostou. Pira o papel cartão porque ele é mais barato e acessível. Eu acredito que todo mundo consegue achar. Mas se você tiver condições de comprar aquele papel de gramatura mais grossa, de 110, 280... E, finalmente, no dia 18 de agosto, eu postei o vídeo do Maskman 2. E, sem perceber, esse acabou sendo o último vídeo que eu postei no canal. Voltei a estudar, a trabalhar e aí não deu pra fazer mais nada de lá pra cá. Tá aqui na descrição. Dá uma pausazinha aqui no vídeo, dá uma volta lá. Seja rapidinho e depois volta aqui. Porque o Maskman 2 é uma continuação direta do... E os quadrinhos que eu posto aqui é dublado, gente. Muito legal, com efeito sonoro e tudo. Parece uma animação. Sério, qual o nome eu escolho mesmo, hein? E vamos lá, tem que ser o nome da hora. E que fique na boca do povo. Que tal o Super Chapéu Preto? Não. O Homem da Capa da Toalha Vermelha? Hum, também não. E, bom, pessoal. Essa foi a retrospectiva do canal Rabisco Clube 2023. Eu tô satisfeito. Poderia ter feito muito mais. Gostaria de ter feito muito mais. Esse é um período que eu gosto de olhar pra trás e ver o que eu fiz. O que eu poderia ter feito mais. O que eu posso consertar pro ano que vem. E eu acredito que cada um de nós temos que fazer essa reflexão também. O YouTube, ele tá tendo várias mudanças na plataforma que tá beneficiando bastante. Os criadores de conteúdo. E eu vou aproveitar cada mudança dessa. E um dos projetos que eu quero dar prosseguimento para 2024 é a carta dos personagens dos inscritos. O pessoal tô mandando um desenho até hoje. Tenho bastante desenho. E isso vai dar uma recorrência nas postagens. Já que eu tô fazendo shorts, vai ter uma certa recorrência. Eu acho que toda semana deve eu postar alguma coisa. Se eu não tiver como postar um vídeo grande, eu posto vídeos em uns curtos. Vai ser bom. Eu quero dar prosseguimento no Scott 3. Eu já tô com o roteiro pronto. E eu vou dar um gás aí pra ver se eu posto no começo do ano agora o 3. Tá muito legal. O Scott na escola. Tendo as divergências dele lá. E ele encontrando o cristal. Eu tinha prometido no canal que ia fazer o curso. Ensinando como desenhar o estilo do Scott. E eu vou dar prosseguimento também. E só algumas promessas de ano novo que eu tô fazendo. Ano novo, vida nova. E vamos lá tentar cumpri-las. E tem torneio também que eu pretendo fazer. Torneio de desenho e tudo mais. Já consigo patrocinadores para as premiações aqui na cidade. Já tô tendo uma certa relevância. Conheci muita gente no ramo artístico. Longe e de perto. É muito legal esse pessoal que vem. A gente conhece gente de fora. E eu tô gostando muito. Então, gente. Eu gostaria de desejar pra vocês um feliz ano novo. Traçem suas metas o ano que vem. E bote pra cumpri-las. Eu desejo que todos os nossos planos se concretizem. E desejo tudo de bom pra vocês. Que Deus acompanhe vocês nessa jornada. Porque sem Deus, nós não somos nada. Então, gente. Feliz ano novo pra todos nós. São os votos do canal Rabisco Clube. E até o próximo vídeo, gente. Até o ano que vem. Nos vemos lá. Rabisco Clube Um espaço para soltar a imaginação Aprenda dicas e técnicas Para fazer suas obras com mais perfeição Rabisco Clube Rabisco Clube Uma comunidade de artistas e fãs Uma comunidade de artistas e tinta Uma comunidade de artistas e tinta E uma comunidade de artistas e tinta E aí E aí